Bom dia, bom dia a todos amigos. Vocês como podem ver pelo meu rosto, pela minha alegria, significa que hoje será mais um dia da alegria. Como assim? No dia de hoje, vamos conhecer uma mãe, uma mãe desses quatro filhos, chamada a mãe Marta. Uma mãe que divorciou há pouco tempo com o seu marido, e ela praticamente foi jogada assim à toa com o seu marido. O seu marido não dá despesa e não dá assistência à criança. E pensa muito bem que sempre o nosso plano, os nossos propósitos, sempre levar alegria, levar o amor ao próximo. E quando eu vi aquela história, eu comodou muito no meu coração. E a nossa equipe, ou bem dizer, o nosso canal, decidiu o dia de hoje, iria ajudar esta família, esta mãe, chamada a mãe Marta. Mas, eu porém, nessa contribuição, ou nesta alimento que vamos comprar, veio de uma igreja. Esse valor que eu recebi, veio de uma, ou, veio dos irmãos do Brasil, principalmente de uma igreja. O dirigente da igreja chama-se o nosso querido irmão José Nildo, e o pastore da igreja, que chama-se o pastore Elzo Campos. É Elzo Campos. São esses que contribuíram para a gente. Ele falou que, milênio, este valor que estamos contribuindo, você procurou qualquer família aleatória, e vai ajudar com uma cesta básica, ou com algum alimento que eles realmente precisam. E como era para procurar uma família aleatória, logo eu encontrei a família da mãe, da mãe Marta, que ela tem seus quatro filhos, passa grandes dificuldades. Deus é missionário, a Assembleia de Deus missionário. Este é o nome da igreja. Esse é o nome da igreja. É o nome que mandaram o valor, o dirigente, o dirigente esse que eu falei aqui, José Nildo, e o pastor Elzo Campos, da igreja. Nesse momento, mandamos um forte abraço a toda a igreja, e mandamos um forte abraço aos irmãos que contribuíram nesta missão, nesta obra, e nesse momento, vamos fazer essa compra, dessa cesta básica. E eu creio que muitos amigos, quantos reais eles mandaram? Eles mandaram em termos de de duzentos, mandaram em termos de duzentos e cinquenta reais, que corresponde a quanto? Que corresponde a três mil meticais. Como podem ver, aqui tem o valor de quanto? De três mil meticais. Esses três mil meticais é esse que vamos fazer a compra da cesta básica, que veio dos irmãos. Então, ficam ligados, e vamos ver que vamos comprar com os três mil meticais, que correspondem a duzentos e cinquenta reais. Vamos ver que vamos comprar com este valor. E eu não tenho muitas palavras a dizer, porque vocês sabem muito bem, que a nossa missão sempre é essa, de ajudar, com o pouquinho que a gente tem, com o pouquinho que a gente tem, vamos levar o amor ao próximo, né? Então, ficam ligados, me acompanhem nessa caminhada, e vamos ver que vamos comprar com três mil, com três mil meticais, que correspondem a duzentos e cinquenta reais, né? O lugar onde ele está, se chama, né? Se chama gravata, né? Gravata Pernambuco, né? Onde se localiza a igreja, onde se localizam esses irmãos, gravata Pernambuco, né? Então, a gente vai ver o que vamos comprar com este valor aqui. Primeiro, vocês sabem muito bem, estamos aqui na noite do nosso irmão, e sempre compramos coisas, né? Aquele asiático, né? Depois de todas as compras, né? Porque eu restrei com este troco aqui, vamos ver, porque vou comprar o feijão, mas outras coisas, né? E depois vamos ver, vamos analisar junto o que nós compramos, né? Com os duzentos e cinquenta reais, se compramos muitas coisas ou compramos poucas coisas. Vão deixar nos comentários aqui, Milênio, com duzentos e cinquenta reais aqui no Brasil, compramos muitas coisas, ou comprou poucas coisas, né? Vão deixar nos comentários. Então é isso aí. Vão deixar nos comentários. Vão deixar nos comentários. Vão deixar nos comentários. Vão deixar nos comentários. Muitas pessoas como podem ver, onde ela mora. É a mesma comunidade onde a gente construiu a casa da mãe, da mãe Nelta. Quem lembra da mãe Nelta? A mãe Nelta mora logo aqui próximo, aqui deste lado. Então a gente vai uma direção para a mãe Marta, Para deixar essa cesta básica que veio através dos irmãos lá no Brasil, Principalmente do nosso querido irmão, né? José Neldo e o pastor lá, né? Então é isso aí. Então a gente vai descer por este muro, né? Essa descida aqui para chegar em casa da mãe. É um pouco difícil para chegar lá, né? Mas a coisa importante estamos nesta missão maravilhosa, né? Que fomos mandados lá do Brasil, né? Então é isso, gente. É isso aí, pessoal. Vamos, né? E quando a gente chegar lá vamos mostrar o que nós compramos, né? Com os 250 reais que equivalente a 3 mil metros de caixa, né? E lembrando uma coisa a todos os amigos, né? Que ia ser 3 mil e pouco, né? 3 mil e pouco. Então como a gente com o câmbio para essas coisas então é por isso que saiu este valor de 3 mil metros de caixa, né? Aqui eu tenho que pular, gente. Eu não sei que vão passar aqui. O que é isso, cara? Oi, meu Deus. Isso aí. E vamos ir lá em cima. Eu já estou suando, gente. Já estou suando. Já estou suando. Já estou suando. Então, meus amigos, né? Antes de eu começar a apresentar a família e tudo eu tenho só uma palavra para vocês. vocês sabem muito bem de sempre os nossos trabalhos. A gente não estamos aqui para ou expor ou zombar de uma família. Não estamos disso para aqui. Vocês sabem muito bem. Estamos aqui para somente ajudar. Fazer o bem. Né? Estamos aqui para queremos compartilhar o pouquinho que a gente tem com o nosso próximo. Entendam isso aí. Porque tem outras pessoas, né? Às vezes de má fé que falam que não estão expor a família. Estão mostrarem a situação deles. É a realidade deles. Né? Lembrar desta palavra. É a realidade deles. A gente não estamos aqui para tipo opa olha aqui o que está acontecendo. Não. Vocês sabem muito bem que a gente queremos completar dois anos do canal em breve queremos completar dois anos nós trabalhamos dessa forma ajudando a comunidade já construímos várias casas já ajudamos várias famílias com cestas básicas com roupa muita coisa que a gente fez aqui no canal. Né? Para aqueles que são velhos no canal que nunca desistiram de nós de assistir o nosso canal eles sabem o que estou falando no exato momento. Então neste exato momento já apresento a família da mãe Marta a mãe Marta tem cinco filhos pela informação que ela me disse eu achava que ela tem quatro mas ela tem cinco filhos o outro filho que ela tem basicamente está em casa da avó né? Sim. Foi em casa da avó né? são esses que estão aqui este aqui é filho da vizinha os quatro são esses que estão aqui vocês podem ver deixa eu mostrar para vocês Marta Manoel Marta Manoel Cristina Manoel Maria esta então vocês como podem ver temos esta Maria Manoel Cristina e a dona Marta e o que não está é a Anastância vocês como podem ver quem não está aqui em casa é a Anastância e a sexta base que recebemos do irmão lá do Brasil que foi 250 reais vocês podem ver aqui temos feijão feijão que não pode faltar 2 kg de açúcar vocês como podem ver aqui 2 kg de açúcar temos 4 pacotes de espaguetes 1,5 kg de tomates sal que não pode faltar este cara ele é chamado matzai mizi eu acho que vocês já viram várias vezes e o 5 litros de óleos 5 litros de óleos gente 5 litros de óleos e um saco 25 calos 25 kg 25 kg de arroz é o que nós compramos com o valor que recebemos todo o valor que a gente recebeu do irmão José Nilo lá são as coisas que compramos e deixa já a mãe Marta vai contar um pouco da sua história e também vou aproveitar esse espaço aqui quem quer ajudar mais a dona Marta com seus 5 filhos está disponível se ser de espontânea vontade não estamos aqui para obrigar que ajude ajude não se você sentiu no coração não quero ajudar mais a dona Marta vocês sabem muito bem que daí sei que a gente compramos aí falta alguma coisa né falta muita coisa que nós compramos mas a gente usou o irmão usa esse valor para comprar o que dá para comprar nós compramos o valor que recebemos quem quer ajudar mais esta família esteja de livre espontânea vontade que ajude eu também deixarei o meu número de whatsapp no primeiro comentário quem puder ajudar com alguma coisa roupa são sandálias e quer comprar mais alimento para elas está livre então vamos cumprimentar um pouco a mãe também dá algumas perguntas se é a casa que ela moreçou essas coisas aqui é o sempre que a gente sempre queremos saber mais das informações da família é isso aí então a mãe a Marta tem cinco filhos e ela tem basicamente 33 anos e tem cinco filhos assim continuo as pessoas não as pessoas não as pessoas são as pessoas não não tudo o pastor eu não 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 sim eu não não vocês como podem ver, vou tentar introduzir um pouco o que a Dona Marta disse a Dona Marta disse que antigamente ela ficava nas obras, o que é uma obra? uma obra é uma casa que está sendo construída, que não foi terminada então basicamente ela se escondia nessas casas que não foram terminadas então pela comunidade vendo a situação dela, ela sempre estava se escondendo vou dizer que nas obras, os proprietários daquelas casas vinham e expulsavam que saiam da minha casa, saiam da minha obra, que trouxeram a minha obra as pessoas expulsavam a Dona Marta então pelo sentimento da comunidade das pessoas, apareceu alguém disse que tem uma casa que você pode morar sem nenhum problema mas se chegar a hora também vai ser expulsado então essa é a história da Dona Marta essa casa, esse terreno que vocês estão vendo aqui, não pertence a ela pertence a alguém vou dizer que é baseado a mesma história com a mãe Juliana com a mãe Juliana, porque a mãe Juliana também, onde ela mora, não é a casa dela mas graças a Deus, graças a Deus e graças ao povo brasileiro a gente já começou a construir uma nova casa para aqueles que não conhecem, vai ver os vídeos anteriores há de ver a gente construindo a casa da mãe Juliana graças a Deus e graças ao povo brasileiro então meus amigos, vocês como podem ver, esta é a situação que se encontra o nosso povo moçambicano a mãe Marta tem cinco filhos ela não tem um lugar para ir e essa casa é emprestada então... ela não tem mãe não tem pai somente tem um irmão que mora neste aqui em Simões né mas em outro lugar né Makati mora em Makati ela também ele o irmão passa também por grande grande a minha dificuldade não tem como ele cuidar dos cinco filhos tal e tal é por isso que ela deslasca sozinho o marido que ela morava com ela expulsou a dona Marta expulsou dela né e eles vocês como você não pode ver são esses que se encontram nesse momento e lembrando lembrando meus amigos não estamos aqui para zombar não estamos aqui para expor estamos aqui somente para ajudar eu quero que já contém muito da história da mãe Marta e eu também já falei quem puder ajudar com qualquer coisa que faça a diferença para mãe Marta eu creio que será algo de grande orgulho aos olhos de Deus a gente também dá uma força a mãe Marta porque ela ela passa por grande 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 dificuldades porque imagina só uma mulher com cinco filhos e não tem um lugar para ir é muito muito doloroso né então meus amigos quem puder ajudar com um pouquinho venham é só entrar cuidar comigo a gente vai fazer a diferença em casa da mãe Marta e mãe Marta e vai matar e pedir tipo eu tenho uma tipo a gente não é uma pode então eu pedi permissão né para mostrar um pouco que tem lá dentro da casa da mãe Marta né ela disse pode entrar vocês que sabem né este é o nosso propósito né amigos entrando aqui dentro da casa da mãe Marta aqui né vocês vão poder somente aqui tem alguns pratos alguns botijos né de água e aqui uma mesa que não tem nada este é o quarto deles né vocês vão poder ver este é o quarto e o quarto também não tem nada a esteira que eles passam a noite né a esse aqui todo estragado vocês vão poder ver essa outra a esteira também está estragado esses são os cobertores né os cobertores que eles cobram com ele também estão danificados né vocês vão poder ver que são as roupas né e esses aqui encontrou aqui mesmo que é o proprietário da casa né da vez a bicicleta dele então são as roupas deles e a casa vocês como podem ver e graças a Deus que ainda aqui não choveu essa casa está mostrando vocês se verem está mostrando que essa casa pinga muito e não pingar pouco nada eu basicamente quero que se chuva chuveiro 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 vocês como podem ver disse que quando chove aqui aqui todo esse lugar aqui fica molhado né fica molhado tudo isso porque vocês compreendeu pelo o telhado né está todo danificado olha gente nem aqui também na sala está danificado olha olha e a mãe Marta tava dizendo como é uma coisa de ser oferecido ou algo de ser emprestado ela não tem como ou aleclar mar ou eu falo aqui opa olha meu senhor a casa está pingando aqui como ela vai ter essa voz se a casa ela foi emprestado se a casa não é dele então somente ela agradeça a Deus pelo esse coração dessa pessoa né por emprestar essa casa vocês vão poder ver do jeito que está no telhado né está todo danificado a tudo desse jeito né vocês vão poder ver vocês vão poder ver como está a casa então somente agradecer a Deus também agradecer essa pessoa que tem um coração grande por poder ajudar ela né algo maravilhoso então meus amigos eu não vou prolongar o nosso vídeo né não vou prolongar nosso vídeo somente dizer que muito obrigado de coração e quem quer ajudar 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 com um pouquinho para ajudar a mãe Marta aqui vocês como podem ver ela precisa de de colchão precisa de cobertor empresa de roupas para as crianças precisa de calçado e ela precisa de muita coisa né para conseguir se manter e se manter dia a dia né então quem puder dar uma bênção a ela será algo maravilhoso né a nossa dona Marta aqui então meus amigos muito obrigado de coração eu não tenho muitas palavras somente dizer que meu povo um beijo no vossos corações a cada um de vocês que nos assistem e também mandar um forte abraço para o nosso querido irmão José Nildo eu creio que ele já viu a história né se também a igreja decidir ajudar mais a mãe a mãe Marta aqui será maravilhoso eu não tenho muitas palavras somente agradecer e agradecer agradecer porque estamos mudando vidas estamos fazendo o nosso melhor com o pouquinho que a gente tem esta é a missão esta é a palavra que o nosso Senhor Deus deixou para cada um de nós né tá bom então vocês como poder pelas palavras da mãe Marta ela tava agradecendo ela diz assim muito obrigado tudo isso que foi comprado é não sou eu que trabalhei né não sou eu que trabalhei são os irmãos lá do Brasil que contribuíram que trabalharam e contribuíram e foi de grande esforço que eles fazeram isso por mim eu agradeço a Deus e agradeço os irmãos lá que fizeram esse gesto maravilhoso né pela sexta básica porque creio que foi um trabalho muito duro para eles conseguir mandar esse valor e comprar essa cesta básica né então realmente é algo que a gente devemos reconhecer né sabemos que esses dias as coisas não estão nada fácil né mas sempre com Deus tudo é possível né então está a mãe a mãe Marta estamos aqui nós muito obrigado a cada um de vocês muito obrigado irmão José Nildo muito obrigado pastor e nem da igreja lá que Deus abençoe estamos junto e ficamos para o próximo vídeo que hoje será um vídeo magnífico né que tal um dia a gente voltando aqui ou com o colchão voltando com uma com alimento com mais coisas para eles ser algo de agradecer mais mais a Deus né então é isso aí estamos junto que Deus abençoe a cada um de vocês